Hoje nós viemos a Alpercata, estamos no bairro Alvorada. Parece que tá tudo bem, né? Mas vou pedir o Jackson pra abrir a imagem e mostrar onde eu estou. Olha só, dentro de um buraco. Dizem que isso aqui é a Avenida 9 e aqui é a Rua 11. Mas de rua, gente, isso aqui não tem nada não, né? Olha só, os moradores nos chamaram por causa dessa pouca vergonha aqui, ó. Olha o tamanho deste buraco, dessa valeta. Aqui passava carro, não tem como passar mais. Eles estão meio que ilhados aqui. Tem umas beiradinhas aí que algumas motos se arriscam a passar, mas é perigoso. E choveu, a terra tá fofa. E chovendo mais, isso aqui vai virar uma lama só. Vou conversar aqui. Ô, Elenice, faz favor aqui, dá uma mãozinha aqui pra eu sair desse buraco. Literalmente, pra eu sair do buraco. Foi a Elenice que chamou nossa equipe aqui. Moro aqui na Rua 11, né, Elenice? E há quanto tempo que essa rua tá assim? Ah, já tem mais de seis anos que esse prefeito tá na prefeitura aí, ó. Fala que vai calçar essas ruas aqui. Essa pouca vergonha aqui, ó. As ruas cheias de buraco, entendeu? Calçamento, ele falou, prometeu que ia fazer calçamento aqui, calçou o centro do bairro aqui. Agora as outras ruas, ele isolou, entendeu? Ele acha que a gente, quando precisa de voto, bate na porta da casa da gente pedindo voto. A gente tá pronto pra ajudar ele. Por que que não pode olhar isso aqui e ajudar a gente? Porque nós sofremos aqui nesse bairro aqui. Porque nós não temos uma rua calçada, nós não temos uma rede esgoto, entendeu? Então nós precisamos disso aí. Qual que é a dificuldade de vocês aqui na rua? A dificuldade aqui, quando quer pegar o ônibus, vai lá no copamento, que não entra aqui. Se tiver chovendo, tem que esperar estiar pra nós descer pra ir lá. E pede pra ir em Santa Rita, nós pedimos de ir. E quando nós temos que fazer feira lá em Santa Rita, tem que passar pro lá, ó. Aqui o carro não sobe mais nunca, aqui, ó. Quem tem carro tem que dar a volta por trás, né? Lá onde vocês veem, lá, ó. Aqui não sobe nem pensamento. Aqui não tem caçamento, não tem esgoto. Aqui não tem rede de coisa, não tem caçamento. Aqui é um... eles isolou nós aqui. E quando quer volta, chega aqui. Quando vem aparecer aqui, é pedir volta. Dona Eva, quantos anos a senhora tem? 55 anos. A senhora mora aqui na Rua 11, né? Aham, moro aqui na Rua 11. Tem minha casa ali na frente. E tem um problema na perna, sério? Tem problema na perna, tem problema. Tô com estamporose na perna. E aí, como é que é pra ficar subindo e descendo esse morro aqui, do jeito que ele tá com esse buraco? Lá em casa, quando pega doer demais na minha perna, eu desço aqui. Temos de cair, machucar aqui. Eu com a minha perna, eu pego doer demais e eu fico doida lá dentro da minha casa. A senhora mora sozinha? Moro eu e Deus na minha casa. Eu e Deus. Tudo quanto há que eu preciso, é eu que compro. Gente, o problema não é só aqui na Rua 11 e na Avenida 9, não. A Maria Helena mora na Avenida Raimundo Garajal. E ela tem uma mãe idosa em casa, né? Que precisa, às vezes, de atendimento e não consegue porque a situação lá é feia também, né? É, às vezes a gente chama o médico pra vir aqui. Às vezes chega no dia que o médico vem aqui. O médico vem aqui toda terça-feira. Mas se tiver chovendo, o médico não vem. Como é que vem? Porque o barro toma conta da rua e o prefeito, ele já estava há dois anos pra ele sair da prefeitura. Não está candidatando mais, mas até hoje ele esqueceu do bairro Alvorada. Não mexe com nada aqui. A ambulância, no caso, que não chega lá. Se estiver chovendo, se uma pessoa estiver doente aqui, tem que carregar as pessoas nas costas. Até aqui na rua calçada aqui embaixo, porque senão a pessoa morre. Aqui, está chegando um carro ali, está querendo passar por aqui, mas não tem como passar não. Você vai ter que dar a volta. Impossível passar aqui. O buraco maior é aqui na Avenida 9, como eu mostrei, eu estava dentro dele. Impossível, intrafegável, os carros não passam, caminhões de entrega não passam. Mas aqui na Rua 11, daqui a pouco a situação está do mesmo jeito. Olha só o tamanho da valeta que abriu com essa última chuva que teve. Nem choveu muito, não. Se tivesse chovido muito, a situação já estava muito pior. E a Rua 11 daqui a pouco vai ficar intrafegável também. Como nós mostramos ali, um carro que chegou agora a pouco tentando passar, mas teve que retornar porque é impossível passar por aqui. Os moradores pedem socorro. Eles pedem que o prefeito olhe por eles. Essa situação não pode continuar assim. Nós passamos por outras ruas aqui do bairro Alvorada que estão na mesma situação. Barro puro, praticamente intrafegáveis também. Espero que a prefeitura faça alguma coisa por esses moradores. Nós entramos em contato com a prefeitura de Alpercata, que em nota, ela diz o seguinte, coloca a imagem na tela, deixa eu ler. Em nota, a prefeitura de Alpercata, que diz que está fazendo calçamento com recursos próprios em algumas ruas da cidade. Mas que nessa rua do bairro Alvorada, é necessário uma obra de rede pluvial e calçamento. Assim como outras ruas do bairro Alvorada. Para fazer a melhoria, o município aguarda a liberação dos recursos do governo do estado. Uma vez que a prefeitura não possui os recursos próprios necessários, pode voltar aqui, para fazer a obra.